Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como subir um site criado em localhost um WordPress do seu computador para sua hospedagem, não a hospedagem da Host4. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então eu vou estar ensinando para você como subir um WordPress feito no seu computador para sua hospedagem. Aqui de exemplo eu vou usar o domínio host2b.space e eu vou acessar ele da imagem de index.off e que não tem nada nele. Então para a gente subir, a primeira coisa que a gente tem que fazer do lado da hospedagem é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem e criar um banco de dados. Caso você não saiba como criar esse banco de dados, tem um tutorial aí na descrição que ensina como fazer isso rapidamente. E com o banco de dados nós vamos ter a informação de nome do banco de dados, usuário do banco de dados e senha. E seguindo o tutorial que está na descrição, você vai saber como obter esses dados. Então já com esses dados salvos e tudo, nós vamos acessar agora os nossos arquivos do WordPress para subir. Nós temos dois métodos para fazer isso. O primeiro é abrir o champ, que é o localhost para criar o WordPress. Então eu vou abrir o meu champ. E após abrir o champ, nós temos a opção de Apache e MySQL. Eu por exemplo vou dar start nos dois, porque a gente vai precisar. E após fazer isso, nós podemos vir aqui na direita no botão onde está a pastinha escrito Explorer. E ele já vai abrir a pasta do champ para a gente. Ou a gente pode vir pelo computador abrir do gerenciador de arquivos, vir na opção disco local C, vir na pasta com o nome champ, que vai chegar no mesmo local. Então com isso nós vamos acessar a pasta chamada htdocs, que é onde fica os arquivos que estão no seu localhost. E aqui vai estar os arquivos do seu WordPress numa subpasta. No meu caso está na subpasta chamada wp, então eu vou clicar em cima. E aqui estão todos os arquivos do meu WordPress. E o que eu tenho que fazer primeiro é subir os arquivos do meu WordPress, que estão aqui para a minha hospedagem. Para isso a gente vai ter que comprimir esses arquivos em ponto zip. Então eu recomendo utilizar o WinRAR, que é um dos programas que todo mundo tem no seu computador. Então o que a gente vai fazer é selecionar todos os arquivos. No primeiro arquivo, clicar com o botão direito e clicar na opção add to archive. Então que é para comprimir esse arquivo usando o WinRAR. Então vamos clicar. E com isso ele vai pedir o nome do arquivo. Nós podemos deixar o nome wp ou o nome que vier padrão. E a gente só vai alterar no arquivo format, que vamos alterar de RAR para zip. Então após fazer isso, basta você clicar em OK e agora ele vai comprimir o arquivo. E prontinho, após ele comprimir o arquivo, ele vai gerar o arquivo comprimido, no meu caso aqui então o wp, e esse arquivo aqui que eu vou subir para a hospedagem. Após fazer isso, vamos acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. E aqui ele vai mostrar todos os arquivos que você tem. No meu caso, se você quiser subir para um subdomínio ou um domínio adicional, vai mostrar o nome do subdomínio. Ou o nome do domínio adicional no gerenciador de arquivos. Ou se você quiser subir para o domínio principal da sua hospedagem, nós vamos vir na public underline.html, que é o meu caso. Então eu vou subir. A public precisa estar vazia ou sem nenhum arquivo, como index.php, index.html, para você conseguir subir um site novo. Então já na public.html, nós vamos vir aqui em cima na opção de carregar, ou se tiver em inglês, em upload. E aqui ele vai falar para a gente arrastar o arquivo que deseja subir. Então para isso, nós vamos no arquivo que a gente comprimiu, aqui no meu caso, o wp, selecionar o arquivo zipado, segurar e arrastar. E agora basta aguardar enquanto ele vai completar o upload. E após ele terminar o upload, vai dar com a barrinha verde 100%, e nós vamos clicar em voltar. E agora ele mostrou o arquivo que a gente subiu zipado. Então basta a gente clicar em cima, e novamente na barra no menu superior, clicar no botão extrair, ou em inglês, extractor. Então basta clicar, deixar a opção como já está, e clicar em extract fails. Prontinho, após fazer isso, ele já estreou todos os arquivos, você pode clicar em close. E se a gente quiser, a gente já pode vir no nosso arquivo, com o arquivo zipado, e excluir ele. Então simplesmente vamos clicar em excluir, ignorar a lixeira, e confirm. Então pronto, agora os arquivos do meu WordPress já foram subidos. Se a gente vier no meu site e atualizar, ele vai falar, erro ou estabelecer uma conexão com o banco de dados. Porque a gente fez o primeiro passo, que foi subir o arquivo, agora a gente vai ter que subir o banco de dados. Para subir o banco de dados, a gente vai vir no phpMyAdmin da hospedagem. Então vamos acessar o banco de dados que a gente deseja subir, que foi o que você criou. No meu caso aqui, o nome é blogdopq__wp. E o que eu vou fazer é simplesmente vir no champ, na opção do champ, control panel, vir na opção onde está mais que L, e clicar na opção admin. E com isso ele já vai abrir o phpMyAdmin do meu computador. E após abrir o phpMyAdmin do localhost, então você pode ver que está escrito localhost barra phpMyAdmin, nós vamos ir no banco de dados do WordPress, então vamos ir na opção de WordPress, ou o nome do banco de dados. E aqui ele vai listar todas as tabelas do seu WordPress. Então a gente precisa subir essas tabelas, para o phpMyAdmin da minha hospedagem. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir na opção exportar, exportar no menu superior. Aqui nós podemos deixar tudo como ele já vem, por padrão, método de exportação rápido, formato SQL, e clicar em executar. Prontinho, após fazer isso, ele já baixou um arquivo chamado wordpress.esql, para o meu computador. E agora nós vamos no banco de dados, da minha hospedagem, e vir na opção importar no menu superior. Então assim eu vou estar importando do meu computador, para a minha hospedagem. Então aqui ele vai pedir para procurar o arquivo no computador, você vai vir em escolher arquivo, vai selecionar o wordpress.esql, ou o nome do banco de dados, e após fazer isso, você pode deixar tudo como padrão, e clicar em executar. E aguarde enquanto ele importa o banco de dados. Prontinho, agora ele informa que a importação foi finalizada com sucesso, e todas as tabelas que a gente tinha no computador, agora estão na hospedagem. O que a gente vai fazer, é ter que alterar o URL do nosso domínio. Se a gente acessar a opção de wp-options, ele vai mostrar como site URL e home, como http, dois pontos barra barra, localhost, underline wp. E o que a gente precisa fazer, é alterar para que fique com o nome do domínio. Então para isso, eu vou utilizar um código, e esse código está no site do host2b.net, o link dele está aí na descrição. Então esse é um passo muito importante, então basta descer na descrição, pegar o código que mostra as duas linhas de update, então você vai selecionar, então Ctrl C para copiar, voltar no banco de dados, e vir na opção SQL. No meu caso, vou clicar aqui em Ctrl, para abrir uma nova aba, e aqui ele vai dar a opção de executar consultas a SQL. Então eu vou deixar essa opção, e vou dar o Ctrl V no meu comando, então botei aqui os dois comandos de update, e logo em seguida tem a opção de oldurl.com e newurl.com. Então aqui no oldurl.com a gente vai ter o que alterar, do localhost barra wp para o nome do seu domínio. Então a gente vai botar aqui, no meu caso, como consta aqui em siteurl, localhost underline wp, localhost underline wp, isso nas duas linhas, na opção oldurl, localhost underline wp, e no newurl.com eu vou colocar o nome do domínio, no meu caso, host2b.space, e embaixo também eu vou fazer o mesmo procedimento, host2b.space, e após fazer isso, basta você clicar no botão executar, e ProutN informa que, tanto número x de linhas foram afetadas, então se você tiver um blog maior, um site maior vai ser mais linhas, um site menor menos linhas. E após fazer isso, as principais tabelas foram alteradas, e agora a gente vai voltar no wp-options, e mudar essas duas aqui manualmente, que são apenas duas é rápida, o outro pode ser milhares de linhas, então a gente usa o comando. Então aqui a gente vai eliminar o localhost wp, e vamos digitar o nome do seu domínio, no meu caso, host2b.space. Vou fazer o mesmo procedimento na segunda linha em home, host2b.space. Prontinho, após fazer isso, já alterei as URLs do meu domínio no banco de dados do meu site, e por fim, o último procedimento, nós vamos ter que alterar os dados de conexão. Então se a gente acessar o nosso site, ainda vai dar a mensagem de erro de conexão, então a gente vai acessar novamente os arquivos, do nosso site, vamos vir no arquivo onde está aqui no meio, wp-config.php, clicar com o botão direito, clicar na opção edit, novamente no botão edit, e agora aqui nós vamos na opção DC, e vir até onde está aqui na opção configurações do MySQL, e agora nós vamos colocar os dados, que eu mostrei mais cedo, que você criou no banco de dados, pelo outro tutorial. Então aqui a primeira coisa que a gente vai ter que definir é o dbName, depois o dbUser e o dbPassword. Então o nome do banco de dados, usuário do banco de dados e senha, e aqui eu já deixei salvo o meu, o seu você vai usar do seu lado, os dados do seu banco de dados, os dados da sua senha, então aqui em dbName eu vou colocar o nome do banco de dados, o dbUser eu vou colocar o usuário do banco de dados, vou alterar aqui entre as aspas simples, lembrando, tem que ser entre as aspas simples, e a senha que eu defini, então vou copiar e colar, e a senha de localhost, normalmente ele não fica nenhuma senha, fica em branco, então você vai colocar entre as duas aspas simples, dá um ctrl V para colar, e após preencher esses dados, o dbhost você pode deixar como localhost mesmo, e por fim basta clicar no botão salvar alterações, e após fazer isso, agora a gente pode vir ao nosso site, atualizar ele, e agora ao recarregar o site, ele vai abrir corretamente como está no seu computador, aqui no meu caso está um site de construção, porém o seu WordPress vai abrir corretamente como você criou no seu computador, então nesse vídeo você aprendeu, como subir o site WordPress, do seu computador em localhost para a sua hospedagem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, para não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau.